Oi gente, boa tarde. Pessoal, mais um vídeo do canal, tá bom gente? Olha, se não der pra ouvir bem assim, porque aqui tá na travessia do rio, tá? Aqui ó, do Guaraguai. E boa tarde pra todos, que Deus possa deixar pra gostar. Aqui na travessia do rio, aqui ó. E gente, ó, na pauta. Na pauta aqui, ó. Pessoal, aqui ó, a ponte, gente, ó. Tá tão inesperável. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Porque o sol tá um pouco quente, gente. Quase que não dá, não tem pra ver, ó. Mas aí começa ali, ó. Aquelas coisas lá que eu tô vendo, tudo é lá na ponte que tá fazendo. E aí, ó. Já tem esse tanto de... De pé, ó. Os pés lá na ponte que tá feio. Tem um bocado, ó. Até... Não dá pra gente ver. Tem um bocado feio. Olha. É incrível, gente. É porque... Não tem como a gente chegar pertinho, né? Pra gente mostrar direitinho. Mas aí, ó. O que dá pra ver, ó. Fazendo lá, ó. A máquina. Muito, muito... Muito incrível, gente, ó. Estão vendo? Ó. Essa aqui é a famosa ponte da travessia do Rio Araguaia. Aqui em São Geraldo. Aqui do lado aqui é onde eu tô. Esse lado aqui é onde eu tô. Vou mostrar pra vocês. Aqui é Xambioá. Xambioá. Detocantins. Entendeu? Detocantins. Aí, a gente vai aqui na valsa, né? Travesso. Outro lado. Versão Geraldo do Araguaia. Pará. Tá bom? Ó. Vocês viram? A construção desse pilar da ponte, gente. Muito incrível. Muito incrível. Aquelas máquinas. Nossa, tá aqui. Esse negócio de lá. Você não quer que chama aqui, ó. Levantando o ribão aqui do treinar, é... É o... Acho que é o concreto que fala, né? Tá ribando lá, ó. Vai descendo a coroa. Olha lá. Pra colocar bem do lado, do lado. Muito, muito incrível. É que a valsa, o meu burro, solta muito quente. Tá cabelo. Estarmos... Boa. Boa. Eu mando um pouquinho aqui, não sei se não vai ficar muito bom, porque solta muito quente, tá? Eles se não vai ficar muito bom, porque solta muito quente, então... O alo para o salário não gostou lá do lado, foi do lado não, abaixo dessa daqui um pouquinho. Não sei se está dando para abrir direito, porque o sol está muito quente. Estou pegando a pauta lá. E aí o rio foi um peão. O veículo é água. Aqui é o rio Araguaia. Travessinha aqui de Caraguaia, coisa marcada do mundo, com uma batalhão de azul. Olha aí gente, a gente está passando aqui mais perto, não vai dar para ver gente, o sol está muito bem, muito, muito mesmo. Não sei nem se vai prestar o vídeo, não sei nem se vai prestar o vídeo, não sei nem se vai prestar o vídeo. A gente vai prestar o vídeo, não vai prestar o vídeo, não vai prestar o vídeo. Rádio, vamos ver o vídeo, vamos ver a próxima. gente boa tarde meus amores falar para vocês gente que eu tô encerrando meu vídeo hoje né porque gente eu pensei que eu tinha finalizado o vídeo né mas aí quando a Alia foi ver não tinha eu acho que eu coloquei para gravar né e não gravou tá então eu tô terminando meu vídeo hoje tá deu para mim gravar não ficou muito bom porque o sol tava muito quente como eu falei para vocês lá em São Geraldo tá e aí eu tô terminando o vídeo agradecendo a Deus agradecendo também a vocês tá todos que me seguem que Deus possa estar abençoando tá e qualquer momento aí eu vou quero fazer um outro vídeo falando sobre né a viagem que eu fui lá tá bom depois eu vou fazer para vocês e que Deus possa estar abençoando cada um tá bom gente eu agradeço a vocês de todo o coração tá e eu vou finalizar o vídeo por aqui tá um abraço um beijo da Fran de Jesus para todos e tchau até o próximo